Música Hello my people, amigas! Me diz uma coisa, nós mulheres o que? Empoderadas, mulheres modernas, queremos perder tudo menos o que? Tempo, não é mesmo? Então é por isso que eu vim aqui hoje no canal do Embeleza, amigas, trazer 5 dicas muito legais e dicas muito práticas de como você cuidar das suas madeixas no seu dia a dia. Então, amigas, cola nesse vídeo que, ó, só tem dica boa! Música E a minha indicação, amigas, é o shampoo Vitae Novex Olho de Coco. Na verdade, eu sou apaixonada pela família Novex Olho de Coco. E esse shampoo, amigas, além de ele deixar o seu cabelo extremamente limpinho, ele também, ao mesmo tempo, traz hidratação, nutrição e ajuda no brilho dos seus cabelos. Música A segunda dica, amigas, é nessa pegada de nutrição. E a nutrição é muito importante para os nossos cabelos, porque ela ajuda a retirar aquele frizz que nos incomoda tanto, sabe? E a minha indicação é o creme de tratamento ultra profundo Novex Olho de Coco. Eu não disse que eu amava essa família, amigas? Porque essa família Novex Olho de Coco, ela ajuda sim a nutrir muito os nossos cabelos, é uma mão na roda no nosso dia a dia. E sim, o cabelo fica com muito brilho. A terceira dica, amigas, também faz parte dessa família, e eu tô falando no Novex Olho de Coco multifuncional capilar. Ele é incrível, sabe por quê? Porque você pode potencializar o teu creme. Na hora do banho, você vai pegar o teu creme e vai pingar algumas gotinhas do Novex Olho de Coco multifuncional capilar. Ele vai potencializar a nutrição, amigas. E ele é multifuncional, porque além de potencializar o seu creme, ele também pode ser utilizado como umectação, pra você aplicar ele no seu cabelo todo, cabelo seco mesmo, amigas. Você pode dormir e no outro dia lavar ele normalmente, ou somente como um pré-xampu. Aplica antes no seu cabelo, deixa uns minutinhos e depois você pode lavar, e depois passar o seu tratamento condicionante. Você vai ver o brilho que o seu cabelo vai ficar, e o quão nutrido ele vai ficar tão rapidamente. Já dei a dica de nutrição, amigas, agora eu tô dando a dica de hidratação. Porque sim, os nossos cabelos precisam ser hidratados e nutridos, e é muito rápido. Por isso que eu vou te apresentar, amigas, o Novex Cabelo de Princesa. E ai, eu sou apaixonada nesse Novex, porque ele além de ser extremamente cheiroso, dá vontade, gente, de comer esse potão todo, de tão cheiroso que é, ele hidrata muito o cabelo, porque ele também é um creme de tratamento ultra profundo. Por isso que você pode aplicar, enluvar o seu cabelo todo, e deixar ele de 3 a 10 minutinhos. Se você quiser dar uma potencializada no seu Novex Cabelo de Princesa, ou no Novex de hidratação da sua preferência, você também pode estar utilizando o Novex Meus Cachos, amigas. E não ache que é só pras cacheadas não, a gente pode também estar utilizando Nós Lisas Amamos, porque ele é um tratamento gourmet de creme de leite, amigas. E você vai aplicar duas colheres, junto com o seu Novex preferido. E você também vai dar uma potencializada nessa hidratação, pra deixar o seu cabelo extremamente hidratado. E é uma ótima dica pra você sair linda, poderosa, e se sentindo ainda mais plena. Agora a dica é pra você que também ama usar um secador, uma chapinha, um babyliss, mas não quer sentir os efeitos desse calor todo no cabelo, amigas. É o meu queridinho, o Novex, o poderoso carvão, blindagem, antipoluição. Eu amo de paixão, vivo falando os meus stories pras minhas amigas e seguidoras. E ele é o seguinte, amigas, além de ele ser um purificante dos nossos cabelos, traz restauração, ele também ajuda a combater os efeitos da poluição dos nossos fios, mas ele tem um efeito que eu amo, gente, que é o efeito de proteção. Ele ajuda, sim, a proteger os nossos cabelos das temperaturas altíssimas. Então, assim que você lavar os seus cabelos, você pode estar aplicando neles úmidos e depois pode usar o seu secador e logo em sequência o seu chapinho, babyliss, que o seu cabelo vai estar protegido e super cheiroso. Viu como é fácil cuidar dos nossos cabelos? E é só, amigas, agora não tem desculpinha. Vocês sabem todas as dicas, sim, pra se sentir mais poderosa e ainda mais linda em pouquíssimo tempo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, amigas. Não deixem de dar o like aqui embaixo, nos sigam nas redes sociais, se inscrevam aqui no canal da Embeleza, que vocês sabem que sempre tá tendo vídeos e muitas novidades pra vocês. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho